Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bens. Vou começar um vlog aqui do dia de ontem quando eu preparei os salgados para levar para a feirinha e o dia de hoje lá. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha para mim, tá bom? E não deixe de ativar as notificações, porque quando eu colocar um vídeo, vocês vão ser o primeiro a receber, tá bom? Então pessoal, essas aqui foram as comprinhas que eu fiz. Também fiz algumas coisas, comprei algumas coisas aqui para casa também, mas a maioria preferia como óleo para mim ficar salgado, molho, eu vou usar só dois, mas já estava na promoção, comprei mais, porque eu gosto muito desse molho da Fugini. Comprei mostarda também aqui para casa, a maionese também aqui para casa, o açúcar também aqui para casa, mas a farinha de trigo, o parmesão, a carne moída, coloquei também no freezer rapidinho para dar uma geladinha, porque veio do mercado, o camarão, também comprei camarão, aqui está a quali, também para fazer a massa, aqui está também o trigo para quebe, que eu vou usar, e filé de peito, também comprei dois, mas eu só vou usar um só. Comprei embalagem para fazer os empadãozinhos, tá vendo? Lá na feirinha também vende empadãozinho, e essa embalagem de plástico aqui, que ela fecha e trava para mim colocar as quiches, porque eu tenho uma moça que compra comigo e me pediu quiche, então eu vou colocar nessa embalagem. E aí eu vou mostrando para vocês mais coisas, conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 whoo tchau. 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 algumas coisas já, já filmei pra vocês aí um pouquinho da feirinha, e aqui assim, muito legal, família mesmo, produtos de qualidade, aqui na nossa feirinha, tá bom? E espero que vocês gostem. Se vocês tenham gostado desse vlog, onde mostro a minha rotina, antes de eu ir pra feirinha, e indo pra feirinha, e também os produtos que eu mostrei lá, eu vou deixar uma roupa na descrição do vídeo, do Laticínio de Manoel Borges, tá bom? E do Rei do Queijo, vocês querendo conhecer mais, entra lá no Instagram, no arroba deles, tenho certeza que você vai gostar, não deixe de se inscrever, de dar um joinha, tá bom? Pra ajudar no canal, fiquem com Deus, e um grande beijo, tchau!